Este presépio demorou cerca de dois meses e meio, nos outros anteriores demoraram mais tempo. Este foi menos tempo, menos pessoas e mais trabalho. Este presépio, cá no Salão, fazemos já três anos e fizemos outro, foi o primeiro, foi aqui em cima na garagem para Guiala, foi o mais pequeno, foi só, vamos dizer, um arranque, um arranque deste trabalho que nós agora temos aqui. Esta ideia de fazer este presépio, queria-se mudar o Goura Chico, porque o Goura Chico, talvez não era praticamente conhecido, era uma paróquia que estava a esquecer. Mas fazer uma coisa aqui grande para chamar a atenção às pessoas, porque é assim. É um trabalho que eu tenho orgulho de sair aí na madeira inteira e dizer fogo. Estive no Goura Chico e lá tem um presépio extraordinário, não há palavras. E assim, este ano já aconteceu aqui, que eu me apercebesse, porque eu não tenho estado muito dentro do presépio, mas um ano passado, tínhamos N pessoas que chegavam a certos lugares e emocionavam-se, começavam a chorar e nós, como estava-se aqui a controlar, à passagem das pessoas, por visto tinha-se a desviar a cara ou a substituir, porque senão também emocionava-se. Eu acho que isto da parte das pessoas, para nós, não há palavras para... Nem precisa dizer que está bonito, está isto, está aquilo. Só a maneira deles se emocionarem, para nós é uma alegria que o nosso trabalho está sendo uma coisa extraordinária. Os tempos antigos não estão a esquecer-lhes. Os tempos antigos nós temos que ver, porque as pessoas também vêem porque é que nós não vivemos. E então fazemos isso para as pessoas antigas saber que nós também queremos ver, queremos ver, entre aspas, o que eles vêem, as dificuldades que eles passavam. Porque se apreciar a cozinha, era a lanha, a água, era o poço, porque havia em torneiras. A nossa ideia foi transmitir às pessoas que o tempo delas não era só triste, mas também é alegre. Porque agora, nós fazermos isso, vemos que certas pessoas chegarem aqui e dizem fogo, isto está igual à casa da minha avó, ou à casa da minha mãe, ou à casa que eu nasci e vivi. Muita gente chega aqui e dizem fogo, isto é calçado, mas eles têm aqui uma série de pessoas, calçam isto não. Isto está aqui e afetizou por uma pessoa um roupazinho, tem 23 anos agora, se não me engano, sozinho aqui, só a ajudar a ele, tivemos a cartar o material e a pedra, e tive um celular dele só por as mestras, que é as pedrinhas do lote, para ele conseguir, quer dizer, o outro rapaz ia fazendo, abrindo, vamos lá dizer, o caminho, para ele ir atrás a fechar. Isto foi um, eu acho que foi um grande trabalho da parte dele, porque já o ano passado fez, mas tive ajuda, este ano não, este ano começou sozinho, começou mais tarde, andou aqui à pressa. Eu acho que é levar o trabalho dele, porque isto prende, isto é, a família nós temos que esquecer, amigos, brincadeiras, noites, temos que esquecer tudo. Se vamos para aqui, para pôr este projeto em pé, é aqui que nós temos que ficar, é dia, noite, o que for processo. Isto é um trabalho, se fosse para fazer para uma pessoa pagar, era muito dinheiro, e isto é um trabalho que é feito, desmachado, arrumado todo, limpar a casinha, fechar as portas, e outubro, novamente abrir as portas, e material que há para dentro. O desmachado deste, vamos dizer que é um processo triste, e temos muito tempo feliz, porque há sempre fogo, tivemos imensa gente aqui, mas agora temos de desmachar, temos de meter mãos à obra e desmachar, tirar o papel, madeiras, tudo o que, truncos, arrumar, tudo no seu devido lugar, para quando nós chegarmos ao outro ano, saber onde está o material e poder avançar. Este material está aqui, aquele está ali, e trazer tudo, não trazer tudo de monte, como se costuma dizer, trazer tudo organizado, para chegar aqui e nos facilitar o nosso trabalho. Para ver os nossos pormenores, todos do nosso presépio, à vontade, é cerca de 60 minutos, e não sei se conseguiram ver todos os pormenores escolares estes. Porque é assim, hoje, vêm visitar o nosso presépio, muitas vêm de excursão, é assim, chegam, é a flera, é, como se costuma dizer, é o comboio, o comboio vai andando, e ou bem olhar para um lado, ou bem olhar para o outro, não dá para ver, não há como ter tempo, apreciar as coisas, o que é feito, os pormenores são feitos, muitas coisas em miniatura, que muita pessoa não aprecia. Por exemplo, além de uma casa que temos em pedra, dentro da casa existe um forno, como havia antigamente, nas casas, para poderem fazer o pão, para a festa, que ainda é feitos com a bolota do eucalipto, que é a semente, é tudo trabalhado, é tudo lindo, passado, feio, cabo, dentro da igreja temos o Senhor Padre, temos o Lambão, o Sacrário, o Altar, tudo o pormenor, a igreja está tudo o pormenor, mas é pormenores que, se as pessoas conseguirem apreciar, vão ver que aqui está um trabalho, que, não sei, penso eu, posso estar a dizer algo às neiras, mas aqui na Madeira, assim, uma coisa com tantos pormenores, eu acho que não se consegue, não se consegue encontrar. Eu só não gostava que a Marlubos ficasse conhecida pela tradicional poncha e nikitia, mas sempre pelos presépios que fazem.